Tinha que aprender a puxar a ferra. É. Ai, mas vou que o senhor dá. Supino real, Tom. O João foi com o pessoal da Gabi. O João parecia um boneco falto, caralho. Fui fazer com ele, me deu 30kg de peso e quase quebrou meu braço. Ele deixou você com um cotonetinho. Um cotonetinho, Júlio. Importante pra quem tá começando, né? É o início. Você não começa com nada grande. Você vai pelo menor. Um piruzinho pequenininho. Eu vi a foto e assustei. Dizem que botando banana resolve. É isso mesmo? Não. Ninguém bota banana em ninguém. Não, botando a banana pra dentro. Sim, você trova. Calma com o Bozo. Não pode mais te dar. Você tem que ter o domínio do peso o tempo inteiro. É, porque a contração durante o ato é sempre importante. Não tem como, cara. Dependendo da posição, você precisa ser... Dá uma cãibra. Cãibra, cãibra, cãibra! Você precisa meter um homem-aranha lá. Esticar. Esticar sem parar. Ah! 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 Nada não. Nada não, amor. Mentira. Você não sabe o que ele fez comigo aqui? Cheguei antes. Eu sou da época da aeróbica. O quê? Na época da aeróbica? Calma. Do physical. Tô lembrando até da musiquinha. Fisical. Fisical. Jóia. Fisical. Let's get the physical. Afinadíssimo. O movimento das mulheres ali. Não, o Graciane, né? Graciane. Não, você teve alguns movimentos ali. Você tem o movimento antes da Joana Prado, né? A Feiticeira. A Feiticeira, é verdade. Vai, vai! Eu vou ajudar! Esse movimento foi muito forte. 2001, pô. Mexeu muito ali. Quem esteve aqui foi o Igor Fina, mano. Puto é igual. Caralho, velho. Impressionante. Fizeram muita risada. Pra caralho. Lembraram de rir. Não, eu chorei. Caralho. Eu chorei. Vamos ver o trecho do Júlio aqui, pra gente ir. Júlio, você cuida do ratinho? Com certeza. Então vá para esses lados. Pode contar. É muito bom, cara. Pode contar comigo, ratinho. Pode contar comigo, eu vou te ajudar. Ó, vou falar aqui, ó. Com certeza. Pode contar comigo. Carioca, você não precisa parar de comer biscoito, cara. É só se exercitar, né? Meia hora de caminhada por dia. Um baseado depois do almoço. Mais um vídeo aí. Como é que tá o seu projeto de emagrecimento, cara? Você tá focado? Tá indo bem? Tô, cara. Tô dedicado mesmo, né, cara? Tô fazendo tudo. Vou subir no Mister Olímpia, cara. Ele tá sempre triste na mesa, debruçado. Eu vou subir no campeonato, cara. Eu vou conseguir o placard da estreia mesmo, né? Complicado isso aí, cara. Verdade, cara. Sempre que eu encontro ele em algum evento de fisiculturismo, ele olha pra mim assim. Tudo bem, Igor. Você quer comer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Quer fumar alguma coisa? E a gente também tá conseguindo entrar nesse meio dos games. A gente tá conseguindo acessar algumas... É, o Casa Maromba, eu acho que foi uma... Mansão Maromba. Mansão Maromba. Mansão Maromba. Mansão Maromba, é. Foi um start, né? Divisor de águas. Como é que é o nome daquele que veio aqui? O Cheve 2K. Eu trouxe ele aqui. Chevinho. Chevinho. Trouxe ele aqui. Eu joguei jogar CS com ele. Chegou. Aí ele me odiou porque eu era um bosta. Você é ruim demais, né? Aí ele nunca mais fez live comigo. Aí eu falei, poxa, eu jogo... Eu jogo CS. Jogo CS. Eu jogo. Tomar no cu, jogar porra nenhuma. Aquele jeito dele. O Cheve é engraçado. Ele é muito espontâneo. Tinha uma época que os cavalos tomam vitamina pra cavalo. Quando você falar, eu usei aminoácido de cavalo. Então você usou aminoácido mais fraco do que o que a gente usa. Entendi. Vou dar um exemplo aqui. Clembuterol. Clembuterol é um medicamento feito pra cavalo com asma. Aí você já me fala, quantos cavalo com asma você já viu? O cavalo com asma... É claro que os micronutrientes e tal. Lógico. Mas assim, você... Por isso que você vê casos de soterramento, acha o cara lá... A pessoa fica uma semana, 10 dias. 15 dias depois... O cara tá vivo. Tem esse toque de gordura ali. Não, 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 não. Por isso que eu sou gordo se eu ficar soterrado, João. Seu organismo foi feito pra ganhar gordura. Então... Mas ele só ganha gordura por quê? Se você ficar soterrado vai morrer antes que eu, tá vendo? Com certeza. É, a gente come mais do que deve. Com certeza. Entendeu? Por que que eu jogo basquete? Porque sim! Meu pai, muitos anos atrás, jogou basquete, nada profissional e tal, mas jogou. E meu irmão, Sandro Varejão. Sim, sim. Que ídolo máximo. Ele que foi meu grande ídolo, que foi o cara que me mostrou o caminho, o cara que sempre foi meu ídolo, sempre quis ser como ele. Era Sandro Varejão e Michael. Se espelhava nele. Se espelhava nele. Me espelhava nele. Que legal. Um dia eu quero ser igual ao meu irmão. Então, isso... Eu sou muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu. Olha o Sandrão aí, ó. As peneiras e tal. Contra o Tim Duncan, só isso, hein? É. Isso aí foi o final, né? McDonald's Open, né? Quando eu cheguei... Família Fermento, né, meu irmão? Pô, nada. A mina é de anão, né, meu irmão? Aí, Pedrinho. Aí, ó. Pô, foi só mesmo por ter conhecido o pai dele, né? Eu me respeitei, vagabundo. E aí, ele voltou. Quando ele voltou pra Franca, que ele me levou pra lá. Eu tinha 16 anos na época. Você foi pra Franca jogar coelhinho? Pô, foi molecão pra Franca. Coelhinho é mais velho, né? Coelhinho é velho. E eu tive a oportunidade de jogar coelhinho com 17 anos. Joguei pouco, porque logo em seguida ele saiu pro Vasco. Foi a época do Vasco. Mas na Seleção Brasileira, que foi ele que me levou pra Seleção Brasileira. Aí, eu joguei alguns anos com ele na Seleção. Que foi a oportunidade. Aí, do Franca já foi direto pra Espanha. Pra Espanha. Que é um puta basquete bizarro, assim. O europeu é... A maior liga, né? A maior liga do mundo. Fantástico. Hoje a gente tá com o Anderson semi-pessoa física, né? Semi-pessoa física. Por quê? Ele tá de boné. Porque Anderson é a cabeleira. Sim, sim. Beleza, beleza. O símbolo disso é o quê? Em Cleveland, todo ano tinha um jogo em que todos no ginásio... Metei a peruca e eu lembro disso. Que eu lembro disso. Peruca. Olha lá, o ginásio inteiro... Cara, todo... Usava o cabelo... Brincava com o cabelo... Mas é demais, cara. Olha lá, olha isso. Olha que legal, velho. É. A galera... Era tipo todo jogo do Cleveland, né? Galera. Aí, quando eu cheguei no ginásio, o pessoal da segurança lá em cima... Do Jacar. Policiais, né? Fardados e tudo. Peruca. Peruca, peruca. Que demais. Pra onde eu olhava, peruca, peruca. Eu falei, rapaz, vai ser foda jogar, né? Concentrar. Como é que eu vou... Esse tanto de peruca... Muito louco, né? Muito louco, muito louco. Até entrar no vestiário, meus vestiários, os caras sacaneando com a peruca, não sei o quê. Que demais. Vai ser complicado. Uma dúvida que eu tenho. Como é que vocês viajam? Você tem um avião pra vocês? Ele é um avião devagar, é um avião lento, né? Um avião antigo. Do time, né? Ah, o time tem um... Pô, isso é maneiro. Essa parada é legal, porque ninguém consegue ver. Eu fico pensando, mas como é que esses caras viajam, mano? Alguns times têm o próprio avião e outros fazem um esquema de... Uma rotação, sei lá, de... Algumas aeronaves que fazem um trabalho pra, sei lá, 12 times, 15 times. Cheguei lá e não era assim, né? No primeiro ano lá, não era assim. Pô, sabe? Chegava do treino da manhã, depois da... Bandejão. O famoso mela cueca. Sai todo mundo da frente! De manhã, pra passar o jogado, assim, aquela coisa. Aí a gente chegava, tinha que ligar no hotel. Muitas vezes eu liguei do ônibus mesmo, já, pra pedir a comida. Pra pedir o rango. Jogar lá, comer e descansar antes do jogo. Foi muito engraçado essa cena, virou meme na internet. Não é mesmo! O Jokic é um cara que meio caga, né? Ele falou assim, pressão? De quê? Pressão é onde eu jogava, lá na série. Aí os caras me perguntaram, é muito boa essa meme, né? A pressão pro jogo, quanto mais eu jogava em serviço. Então, eu espero que vocês possam sentir isso. Isso é um jogo de basquete na Europa, galera? Não. O que é isso? Varejão. Podemos dizer que o Lebron é o maior de todos os tempos? Eu sou um desenho? E o Jordan é o melhor que já existiu? Isso mesmo! Tem como comparar essas lendas? É difícil de escolher um. Eu acho que... Mas todo mundo fala, o Pelé não é o Jordan? Não. Eu só tenho a agradecer aos dois por tudo que eles fizeram pelo basquete. E o Jordan, que sempre foi o cara que eu admirei. Michael Jordan, Chicago Bulls naquela época. E o Lebron James, eu tive a oportunidade de jogar com ele oito temporadas. Um cara fora de série. Um cara... Tô falando, cara. O Lebron é muito com esse cara, né? Que profissionalmente... Cara, é a pior parte. Quando você perde um irmão, um colega de time... Você perdeu seu irmão, perdeu seu time-mate. Ah! Anderson Barajal! Can you believe it? Unbelievable! Shades of Sacramento! And the biggest birthday hug that Lebron has ever received or given! 17 seconds to go! But Anderson Barajal, arguably the just shot of his life! Era certo! ... Que legal bom! fürs доступische! Não bate ruminas! Esrament inéditos! Obrigado.